Fala aí galera, bom, peço perdão por ter sumido por tanto tempo e vai chegar agora um vídeo que eu tentei pelo menos deixando um pouco mais legal, engraçado, vai sair mais alguns vídeos esse aqui, mas é porque eu tô tendo alguns problemas, tanto pessoais, tanto com trabalho e tô tentando resolver eles pra pelo menos conseguir postar mais coisa aqui, então peço perdão, eu tô no mundo que tá esperando mais coisa vir pra cá, tem umas duas reviews que tão em andamento já E fiquem com esse videozinho aqui, que inclusive ele tem spoilers da review que vai sair, eu acho que é isso, vim agradecer também a galera que vem se inscrevendo, o canal tá quase batendo 1k, eu ainda tô desacreditado que eu tô conseguindo chegar numa marca dessa, mas muito obrigado a todo mundo que tá compartilhando e dando essa moral pra mim, eu agradeço de coração gente, bom, e agora vamos pro vídeo, espero que vocês curtam Boa, poa A TOD Empresa foda Nossa, o jogo tá no load, achei que tava no menu e ia começar a falar Aí pronto, agora a gente tá no menu E aí pessoas aqui que falam com vocês, é o Ruivão Sim, eu tô com uma voz meio morta Hoje eu vou tá jogando aqui Hot Wheels Extreme Racing Que era um dos jogos que eu jogava muito quando eu era criança e tava querendo revisitar o game e vai começar um trailer Eu esqueci que o jogo antigo, se você deixa na tela do bagulho, ele não vai pro jogo, ele roda um trailer do jogo, uma demo do jogo que você vai jogar agora Como esse bagulho era feio Mas também, né, eu tô pedindo muito, se o jogo rodava numa escala de meio que, eu acho que 800, não, menos Era 500 por, era 500 por alguma coisa, tipo, era minúsculo, os pixels tão tudo esticado na tela, tão meio que Ó Só um pico Peraí, o jogo não tem música? Ambiente, volume Engine, não acho que é da hora de deixar Tá bom, o jogo só não tem música no menu Não lembrava disso Ou deve ter bugado, né, porque o meu Playstation 1, às vezes, tá meio fodido O jogo é bem simples Tem campeonato, arcade, teste de tempo Melhores tempos, multiplayer Homem pro Champion Start Cup Que nem tem, a primeira que eu posso ir é no Easy Tem que escrever o nome Claramente, eu vou colocar uma Nossa, as letras queimam, agora que eu vi, não lembrava disso De Ruival Não tem como colocar acento Ah não, esse aqui apaga Nossa, nossa, ai meu Deus, os carros tão modificando Bom, isso é basicamente coisa sobre o jogo A gente vai entrar em 4 cenários diferentes Onde é 4x4 Barco, avião Nossa senhora Tem o 4x4 O Catapult E o Silhueta Silhueta 2 Eu jogava com esse aqui, eu lembro Eu vou jogar com o Catapult Ele tem pouquíssimo, amor Ah, e tem como tunar Eu não lembrava disso Tem como a gente dar uma tunadinha neles Olha lá, eu tenho uma engrenagem, eu posso tunar Isso aqui é pro avião Pra deixar o avião mais forte Isso aqui dá mais curva pro avião Isso aqui é turbina de barco Deixa o motorzão tunado Ah, ali tá mostrando as porcentagens também do lado Não tinha visto O carro tem 10% na pista normal 30% de avião e 60% de barco Eu vou tunar onde ele tá fraco, né? Primeira corrida É a Bleach Head E vambora Mano, eu lembro que esse jogo tinha som Será que bugou mesmo pela Room? É bem capaz, né? Vambora Nossa senhora Meu caralho Nem lembro qual que solta eu uso Ah tá, era a R1 Agora eu lembrei qual que é tirado Agora avião Mano, eu tô mais perdido do que o filho de puta O dia dos pais Ah, isso aqui dá dano, verdade Ô caralho Nossa, no barco eu sou pica, moleque Ah, eu não peguei o porra Oh porra Acho que eu explodi alguém 4 por 4 Eu me explodi Ô, o míssil, tá ligado? Nossa, o carro é muito ruim nesse terreno Apesar que 90% dessa fase é só Mano, o que que o óleo tem na água? Tá, o que que o óleo vai fazer na água? Perdi metade da minha vida Eu não tiro Cara, esse carro é muito fraco Ai, ro 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 Não Eu lembro disso Eu fico sem vida Toma Opa, voltou a nave Estrelinha do Mario Ah, tinha um cristal ali Não sei o que é o cristal Parece o cristal do Crash Não adianta a nave Que tem ninguém perto de mim Eu tô muito longe de todo mundo Vamos até pegar o cristal lá no canto Nossa, passou um míssil direto Tá, fez por ele Eu não lembrava dos Pronto, acabou E eu morri no final Mas pelo menos eu cheguei primeiro Ué, mas agora mudou as porcentagens Ué, tá Eu sei que meu avião Ele é bom pra virar Então eu vou Tornar o motor dele Será que cada corrida Tem uma coisa específica? Aí por isso que ele muda As porcentagens? Oxi Bora Nossa, meu calção Nossa, meu calção é muito lindo Nossa, eu lembro dessa pista Caramba, tá uma nostalgia Agora Nossa, o cara tá com o pneu verde Toma Ele explodiu Ah, aquela porcentagem É o que? A pista vai ser Tipo, essa pista vai ser 60% Uau, 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 uau Nossa, eu não me neguei disso Nossa, isso é muito ruim, gente Peço que eu não Meu Deus, meu carrinho é muito ruim nesse terreno Alguém tá com morteiro Nossa Toma Na bunda Vai tomar 3 míssil agora Tá, isso aqui é proteção Toma Ah, tem cravão Tem que ficar vermelho Atirar Não consigo atirar Ah, o Dr. Porter O cara tá com morteiro Até agora Mano, tinha um botão que pulava com o carro Não tinha não? Ah, R2 Eu lembrava que tinha um botão que pulava Agora Aí, ó Não sei por que os carros pulam Ah, isso é o morto Eu sei que pular dava uma chance se o cara errar o tiro Jesus Filha da puta Posso diminuir o final? M. Anderson Filha da puta Caralho, o som do jogo tá um pouquinho alto Eu espero que esteja gravando em linha essa parada Senão eu tô fudido Tá, agora eu entendi Por isso que eu só tenho sempre uma tunagem só No caso o engine do O engine do meu bar Que é muito bom Então eu vou tunar O motorzinho dele Pier 29 Vambora Cara, esse jogo ele é muito nostálgico pra mim Porque eu sempre fui fã da série Do E desenho que passava Que acho que é Accelerators Vai sair um vídeo no canal falando sobre isso Mas Ai, que minha largada Nossa Nossa Meu car... Nossa Eu até inverti o lado Acertando o cara Ai, tá invulnerável Ai, criou um shortcut Nossa, entradaço Só nos drift O engine desse carrinho É muito bom Porra Olha isso Ah, com o avião A gente dá um Um tiros Um tiros bago Eu ganhei Toma Ah, aqui tá o cristal Caralho Alguém me foi metralhado É isso Porra Nossa, peguei tão turbina Eu só fui burro nas três vezes Meu Deus Era só seguir uma linha de raciocínio básica E eu consegui fazer o mais difícil Agora é a última pista Onde ela é 45% pista 25 aviões 30 barcos Acho que eu vou tunar Eu vou tunar meu carrinho Meu carrinho é muito ruim Motorzinho do bichinho Que aí tá ruim É a Toxidump Nossa, eu lembro Quando eu era pequeno Eu não tunava nada disso Se eu soubesse Prestar atenção nessas coisas Caralho A gameplay é ser completamente diferente A gente já começa no barco Inclusive Opa Eu tenho botão errado Acostumado com o jogo de cor De novo Que um dia é o acelerador R2 Inclusive Alguém já teve esse problema Olha a gente quando Nossa senhora Nossa Calma Quando eu era mais novo Eu tinha problema com os jogos novos de carro Onde você acelerava no R2 Ou no LT Eu acho No Xbox Eu sempre me confundia muito Velho Nossa, olha isso Mano Meu carrinho é descomunal Aliás Peraí Isso aqui é um caminho secreto? O Cerebro de Gratão Peguei mais um cristal do Crash Bandicoot O caralho Mano Os design dessas vozes Por mais que sejam bem simples Não era muito legal na época Eu acho legal até hoje Pena que esse jogo Infelizmente Ele me desceu muito mal Tá aí O meu carrinho é muito easy Do barco Very, very easy Parabéns Você ganhou a Easy Cup Nossa, isso não deveria nem ser um prêmio, né? Meu Deus Ah, e eu recebo um cristalzão do Crash Bandicoot Ali em cima E eu recebo um cristalzão do Crash Bandicoot